Você alguma vez já se sentiu como um leão preso numa jaula? Alguma vez já sentiu que sua vida é como se você estivesse calçando um sapato apertado? Bem, se você está se sentindo assim, você é um disruptivo, alguém que está vivendo abaixo de suas possibilidades. O cérebro humano é a máquina mais perfeita já construída em toda a história. A partir dessa extraordinária máquina, foram criadas as inovações e maravilhas das quais desfrutamos hoje. Um dos aspectos que diferenciam os humanos de outros animais é a capacidade de lidar com situações de maneira criativa, criando meios e ferramentas para solucionar problemas ou para simplesmente compreender melhor o universo. É essa constante insatisfação com o que existe e a busca pela inovação que levou a muitos homens e mulheres a desenvolverem ferramentas, materiais e tecnologias tão bem sucedidas que mudaram completamente nossa forma de viver e ver o mundo. Ao longo do tempo, a mente humana foi capaz de desenvolver invenções maravilhosas como fogo, escrita, eletricidade, lâmpada, telefone, internet e meios de comunicação. E também tecnologias que são usadas na área da saúde para salvar vidas. A mente humana, infelizmente, também possui um lado sombrio e foi capaz, ao longo do tempo, de criar eventos devastadores que trouxeram a nós, humanos, o caos, guerras, mortes, fome e tragédias. O cérebro humano pode gerar de avanços a retrocessos. Mas o ponto interessante é, já que possuímos a máquina mais poderosa do mundo em nossos corpos, por que cuidamos tão pouco dela? Por que utilizamos tão pouco de nosso potencial? Bem, a verdade é que essa máquina tem um potencial maravilhoso, mas também é o animal domesticado mais obediente do mundo. Sim, nosso cérebro obedece a comandos subconscientes instalados durante toda a nossa vida. E essa programação ocorre logo quando nascemos, ou até mesmo antes de nascermos na barriga de nossas mães. Dependendo do conjunto de experiências, aprendizados e elementos aos quais uma criança é exposta, ela pode se tornar um adulto com capacidades e comportamentos melhores, ou com comportamentos que podem atrasar o seu desenvolvimento pessoal, social e econômico. Entender tanto os traumas como as alegrias entram na conta e são trazidos no crescimento, ajudando a construir caráter e personalidade. É natural que todas essas questões tenham influência na forma como alguém se comporta. Por isso, perceber o impacto do passado é, inclusive, um jeito de reconhecer as origens de certos padrões. Desde a nossa infância, já somos expostos a diversos fatores que formaram nossa programação mental. Portanto, podemos dividir nossa programação mental em quatro estágios. Exposição, assimilação, programação e comportamento. A exposição tem a ver com o ambiente no qual fomos inseridos quando nascemos, ou pelo qual passamos em toda a nossa vida. A exposição pode ter sido indireta, que é aquela no qual nossos pais, amigos, parentes nos inseriram, ou direta, quer dizer, os lugares onde tomamos as decisões de frequentar. Após sermos expostos, começamos a assimilar os programas deste ambiente. Depois de assimilar, começamos a praticar esses comportamentos. E isso, feito repetidas vezes, forma o que chamamos de hábito. Uma criança que teve bons relacionamentos, por exemplo, provavelmente tomará decisões melhores quando adulta se isso envolver o ato de se relacionar. Isso porque é mais fácil repetir padrões que funcionam, ou com os quais já está acostumado. Um outro exemplo disso é que pessoas que nascem em ambientes de alto padrão financeiro, mesmo que percam todo o dinheiro, têm uma grande chance de voltarem a serem ricos novamente. O outro exemplo é que pessoas que nasceram em ambientes de pobreza e caos, quando ganham uma fortuna na loteria, por exemplo, perdem todo o dinheiro rapidamente. E isso acontece de forma inconsciente, pois os programas mentais instalados durante toda a vida geram os comportamentos de ambos. Mas como podemos mudar isso? Reprogramando nossa mente e formando novos hábitos. Seu ambiente tem muito poder sobre você, mas ele não pode tudo. Você alguma vez já se sentiu como um leão preso numa jaula? Alguma vez já sentiu que sua vida é como se você estivesse calçando um sapato apertado? Bem, se você está se sentindo assim, você é um disruptivo. Alguém que está vivendo abaixo de suas possibilidades. Está em um ambiente que você sabe que pode mais. Está em um emprego que você sabe que pode mais. Um relacionamento que está te fazendo mal. E isso aconteceu com todas as pessoas de sucesso do mundo. Todos eles foram disruptivos. Todos eles se libertaram das correntes nas quais estavam vivendo. Para alcançar mais. Para viver acima de suas possibilidades. E não abaixo. Todos eles tomaram uma decisão. De viver o extraordinário. Você não está condenado pelo seu ambiente. Com certeza, você deve conhecer alguma pessoa que nasceu em um ambiente de caos. Sem muitas possibilidades. E mesmo assim alcançou voos inimagináveis. E isso acontece. Porque com certeza, essa pessoa começou a assimilar pensamentos e possibilidades que estavam acima de seu ambiente. E isso não quer dizer que você não deva ser grato por todas as bênçãos que você já carrega. A gratidão flui dentro de nós como uma energia benéfica de cura. A gratidão abre as portas para alcançarmos voos além de nossas possibilidades. Você já imaginou se Thomas Edison se conformasse com 9.999 experimentos de como criar a lâmpada. E não tentasse mais uma vez. Isso estava além de suas possibilidades. Não tinha como fazer. Mas o querer, o tentar, o fato de querer ir além das suas possibilidades. Nos trouxeram maravilhas que experimentamos hoje. Sei que você pode estar se sentindo apertado. Em uma vida que você sabe que pode mais. Que não te cabe. O primeiro passo é reprogramar sua mente. Colocar novas ideias. Se conectar com novas pessoas. E cuidar da sua mente com carinho. Não coloque combustível ruim na sua máquina. E isso quer dizer que você não deve, de maneira nenhuma, colocar informações ruins em sua mente. Consuma conteúdos produtivos, livros, programas de áudios. Cuide muito bem da sua mente e do seu tempo. Essas são as duas coisas mais valiosas para o seu avanço. Sua mente é a máquina mais perfeita do mundo. E sendo bem alimentada e cuidada, pode te levar a resultados inimagináveis. Seu tempo é a moeda mais valiosa do mundo. Não desperdice. Quando você for fazer algo durante o seu dia, pergunte a si mesmo no que aquilo pode estar te beneficiando. Somando para a sua vida. Pessoas de sucesso dão tanto valor ao tempo, que você quase não vê pessoas de alta performance jogando tempo fora. Se conhece alguém assim, pergunte a essa pessoa por que o tempo é tão valioso para ela. E então, vemos algumas pessoas do mundo com resultados incríveis. E as pessoas dizem que é sorte. Sorte? Músicos dedicam uma vida para criarem obras-primas nas quais ficamos encantados. Atletas dedicam uma vida para alcançar resultados incríveis. As técnicas de medicina, que hoje salvam vidas, tiveram anos de dedicação por profissionais dessa área. O que você tem feito com seu tempo? Comece agora a tomar decisões melhores sobre o que você absorve de informação. Sobre seu ambiente e pessoas com as quais se conecta. E sobre seu tempo. E você começará a ver a mudança. Seu cérebro vai começar a te obedecer. Você vai começar a dar novas ordens a ele. Converse com você mesmo. Você pode achar que pode soar estranho no início. Mas diga para ele. Te colocar em novos ambientes. Novas pessoas. Novas ideias. Novas informações. O mais importante é que você tome essa decisão. Que almeje uma nova vida. E a partir daí, você começa a assimilar esses novos programas. Depois, o próximo passo é agir. Agir repetidamente com essas novas informações. Até que isso vire um hábito. Até que seja natural seus novos comportamentos. Tudo aquilo que praticamos várias vezes se torna um hábito. Você pode até não gostar de algumas mudanças. Porque mudanças são desconfortáveis. Dá trabalho. Leva tempo. Esforço. Mas no fundo da sua mente, você sabe que precisa mudar seus comportamentos. Que precisa alcançar mais do que já alcançou. Viver acima de suas possibilidades. O querer viver o extraordinário é o primeiro passo para uma evolução constante. A partir daí, você começa a agir na direção de seus objetivos. Pode ser que você fique irreconhecível. Porque as pessoas vão notar essas mudanças. Mas não se preocupe. Pois você tem um compromisso com você mesmo. Você tem algo dentro de você que sabe o que quer. Por isso, você só olha para a frente. Não para os lados. Somente à frente. Comece anotando que você sabe o que precisa melhorar. Pode ter certeza que você consegue. Todas as vezes que vier pensamentos de fracasso em sua mente. Troque por pensamentos de conquista. O problema de todos nós, seres humanos, é que achamos que não somos capazes. Sempre encontramos alguém no qual colocamos todas as nossas expectativas. Um super-herói no qual esperamos que faça algo por nós. Se até Deus pediu para que façamos nossa parte, deixe-me te dizer algo. Você é o super-herói da sua vida. Você é mais capaz do que imagina. Não dê atenção para falhas. Todos nós falhamos. Essa não é a parte importante. As falhas só servem para nos mostrar o que devemos ajustar da próxima vez. No que podemos e devemos melhorar para que o próximo passo esteja mais alinhado, mais correto. Para isso servem as falhas. Não dê nenhum outro espaço na sua vida para as falhas que não seja esse. O fazer, o falhar e tentar novamente faz parte de nosso crescimento, faz parte de nossa evolução. Veja se você reconhece essa frase. Errei mais de 9 mil cestas e perdi quase 300 jogos. Em 26 diferentes finais de partidas, fui encarregado de jogar a bola que venceria o jogo. E falhei. Eu tenho uma história repleta de falhas e fracassos em minha vida. E é exatamente por isso que eu sou um sucesso. Bem, se você não reconhece essa frase, ela é de Michael Jordan, o maior jogador da história da NBA. As falhas fazem parte da vida de todos. A diferença é que as pessoas de alta performance as usam como um degrau para subir mais alto. A vida é maravilhosa e devemos desfrutar do melhor. Coloque bons pensamentos em sua mente. De riqueza, de prosperidade, de amor, de um relacionamento melhor, de evolução pessoal. E você vai começar a sentir que a pobreza começa a ficar para trás. A desgraça, a escassez e o caos vai ficando para trás. Seu subconsciente vai ser reprogramado com novos ideais, riqueza, prosperidade, avanço, paz, tranquilidade e amor. Novos programas e a disrupção começa a acontecer. E você começa a entrar em novo tempo. Você começa a criar o novo e entra de vez, de forma definitiva, em uma vida extraordinária. E você começa a ter o novo e entra de vez, de forma definitiva, em uma vida extraordinária. E você percebe que a verdade é a outra das 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 da das 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 Legenda Adriana Zanotto